Olá, olá, cá estamos para mais um vídeo e hoje para falar sobre televisão. A televisão me deixa burro, muito burro demais, muito burro demais. Minha primeira graduação foi em jornalismo, trabalhei 22 anos em televisão, SBT, Record, RedeTV, Bande, Gazeta, trabalhei em um bocado de lugar, muito tempo, conheço por dentro, eu sei como é feito e para que é feito. Por exemplo, esses programas de Mundo Cão, Cidade Alerta, Brasil Urgente, essas trocarias. Você sabe para que as pessoas assistem isso? Esses programas não grão de audiência. Sabe para que as pessoas assistem essas coisas? Para sentir-se bem. O sujeito olha a vidinha dele e diz assim, Minha casa está ruim, mas o outro mora no barraco. Eu moro no barraco, mas o outro pegou fogo. Meu filho é bandido, mas o outro está preso. Meu carro é velho, mas o outro roubaram. Então as pessoas ao invés de se comparar, comparar não, mas se espelhar, mirar em alguém acima e ter como modelo para crescer, progredir e ascender, elas olham para quem está para baixo, porque aí ela não precisa fazer nada. Ela se contenta, é uma compensação. Minha vida é ruim, mas tem gente pior. E aí esses programas da audiência, porque as pessoas se sentem bem com a vidinha de mero da Guilevra. E uma outra informação que eu quero compartilhar com você. Você sabe qual é a função dos programas de televisão? Qual o objetivo do programa de televisão? Eu fiz jornalismo, depois eu fiz hipnose, PNL, psicologia, neurociência. Com esses dois lados. A função de um programa de TV é deixar as pessoas assim, no estado emocional negativo. Triste, carente, ansiosa, amedrontada, comerosa, enfim. Deixando as pessoas no estado emocional negativo, em seguida entra quem, 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 quem? Nossos comerciais, por favor. Entra a publicidade vendendo sensações positivas. Então a TV te deixa mal. Aí vem um produto, um serviço, oferecendo a você as maravilhas da tecnologia emocional. Ligue já, últimas unidades, só até sábado. Você não pode perder, não fique de fora, cria urgência e vende. Televisão tem a função de te deixar tristinho. A publicidade vem e promete a você as maravilhas. de abrir a felicidade. Dica do tio. Para de ver televisão. Se não consegue como um todo, diminui bastante. Seleciona mais. Seu cérebrozinho é uma esponja. Se você ficar absorvendo, se absorve pela boca, seu corpo vai refletir. Se absorve pelos olhos, pelos ouvidos, seu cérebrozinho vai absorver. Quer melhores resultados na sua vida? Melhora a sua nutrição física e mental. Para de ver televisão. Gostou dessa dica? Passa para quem você supõe vai se beneficiar com estas informações do tio Castilho aqui. Inscreva-se no canal para ficar por dentro das novidades. Sempre tem vídeo novo, sempre tem novidade, sempre tem informação, sempre tem... Eu, velho, aqui, ali, lá. Agora, hasta que eu vou para a praia. Tchau. Tchau. Tchau.